Então galera, no domingo, no nosso Top Jogos da Semana, eu havia trazido um jogo pra vocês onde você teria uma namorada virtual. E eu sei que vocês são tudo que nem cachorro no C e ficou doido pelo jogo. Só que infelizmente, ele ainda não tinha pra Android. E agora o jogo saiu pra Android e nós vamos conhecer ele agora aqui comigo. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito, belezinha? Então, começou aqui galera. Vocês já podem ver que eu tô aqui, o gráfico do jogo é bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Oh meu Deus do céu, achei a parte mais interessante do jogo. E bota interessante nisso. Que sono que deu aqui. Não deu sono não. Deu vontade de ficar acordado demais. O jogo é bem interessante, mas a parte mais interessante tá aqui. E olha que o jogo nem começou ainda. Hi. Olá, como é que você tá, hein? Você tá bem? Eu acho que eu nem quero começar o jogo, meu. Nem quero mais. Não, vamos começar. Então, começou galera. Oh papai. Galera, lembrando que o jogo vai tá pra vocês baixarem. É... Não baixa não, cara. Não baixa não, porque você não vai querer levantar não, papai. O jogo tá muito bonito. E bota bonito nisso. Oh meu Deus do céu. Ah... É... Deu ruim, não tem como a gente pegar, mas dá vontade. O jogo tá muito bonito. Tá muito detalhado isso aqui, meu. Tá muito real. Dá até vontade de abraçar. Mas... Ok. Então vamos falar sobre o jogo. Vocês podem ver, galera, que nós temos várias coisas pra gente poder fazer no jogo. Mas o principal tá aqui, meu Deus do céu. Mas vamos falar sobre o jogo. Aqui está aqui a loja. Nós temos memória. E também é só você ficar olhando. Mano, se vocês quiserem comprar um óculos como este, vai tá na descrição pra vocês comprarem. Bem baratinho mesmo na GearBest. É bem barato. Então aqui tá o mapa. Aqui tem o look. Vamos olhar o look. Não, vamos no mapa de uma vez. Vamos pra um outro local. Nós temos aqui o bar. Opa, foi pro bar já, meu. Ok, galera. Ela tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Ô, papai. Faz isso não. Faz isso não. Tá com fome. É tá com fome. Então nós vamos ter que comprar aqui alguma coisa pra ela comer. É, ficou brava. Ficou brava. Vamos lá. Ok. Confirma. Belezinha. Essa namorada minha tá me dando muito trabalho. Aqui nós podemos ver aqui as coisas pra gente comprar. Vamos ver a story. Opa, era lá embaixo, na verdade, né, galera. Nós temos outras coisas pra gente comprar aqui. Deixa eu voltar. Opa. Deixa eu fechar aqui. Ok, beleza. Missão não aqui, ó. Aqui que ela vai comer, né, meu. Beleza. Ela tá com fominha. Vamos dar comida pra ela. Comida pra ela. Ok. O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu pular esse tutorial aqui. Vamos dar isso aqui pra ela que é de graça. Sanduíche. Ah, ela gostou, hein. Ela gostou. Gostou do sanduíche. Belezinha. Belezinha. Vamos ver se tem mais coisa pra perguntar pra ela. Água. Água. Água de graça, né. Nós não temos dinheiro no jogo. E lembrando que no jogo você vai ter que fazer missões pra você conseguir dinheiro e conseguir cuidar da sua namorada. Vai vendo de uma vez que até namorada virtual dá trabalho, cara. Dá trabalho. Come direitinho, que isso custou caro. Foi de graça. É, você tá gostando, né. Você tá gostando, né. Comer de graça até eu. Bebe sua aguinha aí. Bebe sua aguinha. Sua aguinha belezinha que eu consegui ser de graça e boa, né. Tá, eu tenho até dinheiro pra me comprar alguma coisa pra ela. Vamos dar alguma coisa pra ela comer. Vamos dar isso aqui que é baratinho. Eu tenho ali 2.500 moedas. Ok. Vamos dar isso aqui pra ela comer pra ver se ela vai gostar. Tá gostando, né. Você tá gostando, né. Hã. 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 Mas, galera. Falando sobre o jogo, é meio impossível conseguir falar se ficar olhando pra isso aqui. Mas o jogo é muito bonito, cara. É muito interessante. Parece mesmo que eu tô aqui no bar com a garota. É bem interessante. Se você é um Forever Alone aí, aquele do Friend Zone mesmo, aquele bem Friend Zone, com certeza vai valer a pena você ter essa namorada virtual aqui, hein, filhão. Beleza. Completamos aqui e minha namorada subiu de level. Agora, ok. Beleza. Voltamos pra praia. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa. Vamos mostrar o mapa. Naquela hora eu não consegui mostrar o mapa. Então, galera, aqui está o mapa. Vocês podem ver aqui que nós temos aqui vários locais que a gente pode ir com ela. Tem a praia, tem vários locais. Alguns estão fechados. Tem o bar aqui, o hotel. Vamos no hotel pra gente dar um rolé. Ok. Já estamos aqui no hotel. Tá aqui. Ei, meu Deus. Eu não consigo olhar pra outro lugar. Vamos aqui em look. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte principal. Tem como a gente trocar a roupa da nossa namorada. Vamos abrir essa aqui. E vocês podem ver que eu posso pegar aqui e trocar a roupa dela. Vamos lá. Olha aqui, meu Deus. Oh, papai do céu. Ai, meu Deus. Essa namorada é muito boa. Vamos trocar de novo. Tem outras roupas aqui que vocês podem ver. Olha essa aqui, meu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, papai. Dá pra morrer. Olha essa aqui, velho. Olha essa aqui, meu Deus. Ai, 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 velho. Fala sério. E tem também essa aqui. Essa roupa de chinês aqui. Que... Oh, meu Deus do céu. Você tá doido, velho. Você tá doido. Mas então, galera. Vamos falar mais sobre o jogo. Porque eu não posso ficar aqui, não. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós temos várias coisas pra gente poder fazer aqui. Aqui nós temos as missões. Tá aqui. Os álbuns de foto pra gente poder fazer as missões. As missões vão abrindo aí com o decorrer do jogo. Mas então é isso aí. Pra vocês ficarem com gostinho, o que que eu vou fazer? Eu vou parar de jogar aqui. E se vocês quiserem, eu trago mais gameplays desse jogo pra vocês. Lembrando que o download tá na descrição, belezinha? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que é meio impossível vocês não terem gostado. Eu sei que você gostou. Então metralhe o like nesse vídeo. Deixa like. Se inscreve no canal. Se vocês quiserem, insere. Eu trago mais pra vocês. Lembrando que o óculos que eu usei tá pra vocês comprarem. Se vocês quiserem comprar, é bem baratinho na Gearbest. Vale a pena. E se você quiser baixar o jogo, o download também está na descrição, belezinha? Então é isso aí. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui e valeu!